A CIDADE NO BRASIL Ouçam o meu canto espantoso! Achou o tesouro, Diniz? Deixa a gente ver! Quem quer dar seu sangue para renascer na vida eterna? Brasil e revolução! É o Brasil católico final cruzado e por Nossa Senhora da Conceição! A CIDADE NO BRASIL Erra um pré-erra dessa distância! Agora eles vêm ver o que foi, eu vou ter que dizer que errei! Ou inventaram uma mentira bem grande! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode ser profeta, Diniz, mas é pecador como o diabo. Lá vamos nós. O penetral é a união do faraute com o insólito regalo. Ou seja, o faraute passa a ser, ao mesmo tempo, faraute do insólito regalo, faraute do rodopelo e faraute do faraute. Está vendo? Uhum. O que é que você acha do penetral, Diniz? Eu não entendi um ou dois detalhes, mas já deu pra ver que esse tal do penetral é foda! O presidente da república, seus culpícias e os gordos ricos entendem que podem governar. No entanto, o Brasil está predestinado para o monarca castanho do povo, aquele que foi legitimamente constituído por Deus para fazer o bem e a grandeza do povo brasileiro. O que é isso? Quem for republicano, mande-se para os Estados Unidos! Porra? É isso que a gente lá deixa��!